Me dá um drop então. Eu te dei uma cara antes. Me dá um drop? Tem uma 104 aqui, Gomi. Me te dei uma... A cara aí, Gomi. Tá aí, ó. Tá aí, ó, filho da puta. Engraçado. Meu drop ainda é engraçado. Me pegando fogo, me pegando fogo. Parabéns. Eu vou cá, era o que eu queria. Fica clã. Boguei. Tá babagado. Tá babagado, mano. Cara, tá babagado. Eu tô morto. Eu tô morto. Até foi melhor, velho. Boa. Bom tiro aí. Ali, ó. Caraca, quase muito ruim. Eu tô morto. Meu Deus. Não, eu tenho que botar na câmera do... 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 Eu imaginei. Eu imagino. Eu imaginei. Eu não vou logo sem a machine. Eu não vou para lutar... Eu não vou para lutar do. Não, mas você tem. Tá tomando gol, velho. É mais pegar o miaupe. Não! Como assim, velho? Que f***? O cara foi morando, velho. Tô esperando a halter? Caralho, pila lá em cima, velho. Só que eu vi a única dos caras de lá, velho. A única do time dos caras. Tô começando a ver, só que eu tenho uma estrelinha nova. Como que o local vai cair no nosso time? Feliz. Se tiver mais distinculado no grupo, eles caem no outro time. Ouviu? Certo! Nem escuro alto. Onde você pega essa carro? Tava na caverna Quer trocar? Não, onde o cara tava indo com a c4 wei? Tem um mercado e outro c4 Se você errar o público você morra muito bom ah man o velho é nosso oh bocard No way! No way! No way! No way! No fucking way! E aí Sai, não defusa, não defusa, entrega, 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 na moral, véi É um defusado, é um defuso, cara Terroristas ganham Caraca 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 Cara tão puto, velho Caraca com pistola